Tá filmando meu pipinho lá, Duda? Tô. Vou esperar aquele cara da maquete colocar no alto lá, ó, nós vamos cortar ele, beleza? Uhum. Ih, Duda, acho melhor nós tirar do alto, tá subindo um balão aqui do lado, aqui no campinho de futebol, e ó lá, filma por cima, filma mais por cima ali pra você ver. Vamos tirar do alto, vamos tirar do alto aqui rapidinho, vamos ajudar a soltar aquele balão ali, Duda, vamos tirar ele aqui. Ih, enroscou a rabiola lá, ó. Ih, ih. Ah! Ah, deixa ele ali mesmo, deixa ele ali mesmo, vamos soltar a balão ali.